Para os jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, a hora é agora. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Aprendiz, realizado pelo núcleo assistencial Edo Mariani, em parceria com o Senai. O Programa Aprendiz tem como objetivo a preparação e inserção de adolescentes no mercado de trabalho, na área administrativa. Então, esses adolescentes passam por uma série de atividades. É um programa que é desenvolvido em parceria com o Senai, inclusive a certificação dos adolescentes que concluem essa atividade é pelo Senai. E uma chance de que ele tenha conhecimento da área administrativa e também tenha oportunidade do primeiro emprego na área administrativa. E como que ele funciona? Bom, os adolescentes, inicialmente, passam por um treinamento. Então, eles vão fazer a inscrição para o processo seletivo. Agora, fazemos no máximo 120 inscrições. Dessas 120, os 50 primeiros classificados, e é um número bom dentre o número de inscritos, eles ficam em um treinamento, dois dias na semana. Dentro desse treinamento, o que ele vai aprender? Noções de comportamento em grupo, comportamento organizacional, que é o que se espera do comportamento dele dentro da empresa. Ele vai avaliar se ele tem alguma afinidade com aquela área, porque não basta simplesmente eu quero trabalhar, mas eu tenho alguma afinidade com a área administrativa. Enfim, ele vai conhecer um pouquinho disso e se preparar para essa inserção no mercado de trabalho. Por quê? A lei da aprendizagem, isso tudo é regulamentado dentro da CLT, então a lei da aprendizagem diz que a aprendizagem tem que ser concomitante, teoria e prática. Só que, se nós iniciarmos exatamente as duas coisas ao mesmo tempo, o adolescente acaba indo para uma empresa sem noção de como se comportar em tal lugar. Que responsabilidade esperam ele diante daquele compromisso que ele está assumindo? Então, essa preparação, esse treinamento é para isso. Ele faz esse treinamento do começo de abril, que é dia 1º, até o dia 30 de junho, quando se encerra aí a segunda etapa do processo seletivo. Nessa segunda etapa, é feita uma série de avaliações do desempenho dele durante esse treinamento e aí se tira os 30 primeiros classificados que comporão o grupo de aprendizes. Aqueles que, estando já participando do curso de aprendizagem na área administrativa, onde ele vai aprender noções básicas de departamento pessoal, recursos humanos, organização de escritório, logística, contabilidade, informática, enfim, tudo que ele usa no dia a dia, numa administração de uma empresa. Ele vai ver isso na teoria na parte da manhã e ele passa por uma outra etapa de entrevista em algumas empresas que contratam adolescentes como aprendizes e ele vai, no período da tarde, atuar como aprendiz nessas empresas, tendo a possibilidade de receber aí a bolsa de aprendizagem para essa atividade. Ainda de acordo com a coordenadora do programa, o objetivo é desenvolver o melhor comportamento nos jovens, com conhecimentos teóricos e práticos. Tem que estar estudando no ensino médio, né, porque a carga horária do curso exige isso. Ele vai fazer quatro horas de carga horária teórica e quatro horas de carga horária prática nas empresas. Então, ele tem que estar estudando no ensino médio, no período noturno, se não está no período noturno agora, que depois, ele sendo classificado, ele se transfira para o período noturno, ter a entidade entre 15 e 17 anos e meio, porque até ele ser inserido, ele não pode ter mais de 18, né, comprovar residência no município de Matão, também é uma coisa importante, não possuir experiência anterior de trabalho, porque nós temos como objetivo dar a primeira oportunidade do conhecimento, da inserção no mercado de trabalho. E também, nós temos como objetivo atender as pessoas de menor poder aquisitivo, de menor oportunidade de estar se qualificando, e esse curso é uma excelente qualificação. Então, adolescentes na faixa etária de renda per capita, de no máximo 400 reais, igual ou inferior a 400 reais. O núcleo assistencial Edo Mariani fica na Avenida Caibarchúteo, 426 na Vila Santa Cruz. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3382-2507.